Tá aqui o pariu, mais um GOT, meu Deus do céu, 5 anos fazendo GOT aqui, eu já não aguento mais. Antes da gente falar sobre essa festa incrível do mundo dos games, eu peço que você se inscreva no canal porque a gente continua trazendo esse conteúdo crítico maravilhoso que você só vê aqui. Me siga aí em todas as redes sociais, dá uma olhada no nosso novo site, RB Store, que é o concateno aí as melhores lojas, os melhores preços pelo Brasil e pelo mundo, né? É um banco de dados lá da nossa super planilha do Alex Press, né? Uma carinha, uma interface gráfica melhor do que a nossa planilha pra você acessar as promoções da Terabyte e do Alex Press. Entra no nosso grupo do Telegram de promoções, que a gente vai começar a sortear gift card pra galera, só pra galera que tá lá e vira membro aí na Twitch, no Tipo, no YouTube. As lives estão rolando lá no canal Lives do Baltar e também o nosso super canal novo de hardware, o RB Computer. Eu tô fazendo muito mais conteúdo pra lá do que pra esse canal aqui, o Rodrigo Baltar, mas as coisas vão voltar à normalidade, beleza? Vamos lá então bater um papo sobre mais um GOT. Então vamos lá, cara. Eu já nem lembro qual foi o primeiro GOT que eu fiz aqui no canal, mas todo GOT é a mesma coisa, né? A galera brigando pra saber quem é o GOT. A Sony compra o GOT. A Nintendo, quando bota o Mario, ganha tudo. O Microsoft não tem games. Sempre aquela mesma história, os caras ficam brigando, porque em 2018 o GOT ganhou do GOT ganhou do Red Dead. Mas em 2001 o Red Dead ganhou do GOT em 2010. Porra, é uma chatice do cacete, maluco. Eu nem lembro quem ganhou a porra do GOT ano passado. Acho que foi o... Aquele jogo dos bonequinhos, né? Da EA, né? Da menina. Takes Two, acho que foi isso, né? Porque teve o Deathloop também, que ganhou um monte de prêmio. E era um lixo, né? Até soltou aí na porra do Game Pass e até hoje eu não vi. Então o GOT é aquela festa do mundo dos games, né? Que na verdade é apenas publicidade, pras empresas botarem ali novos jogos que vão aparecer, fazer propaganda de periférico e tal. Essas paradas bizarras do mundo gamer. E no meio disso tem as premiações que são bizarras, né? Melhor ator de inteligência artificial, melhor dublagem, melhor técnico pedófilo de esporte. E no meio disso tudo tem lá o melhor game do ano, que são sempre os games da Sony, né? Com algum jogozinho da Nintendo ali que eles botam por pena. Esse ano a gente vai transmitir, né? Mais uma vez, é óbvio, né? Vai ser hoje nove e meia. Então eu conto com a presença de todos. Aqui no canal Rodrigo Baltar, no canal principal, também lá na Twitch. E esse ano quem vai concorrer é o... Um jogo da Nintendo lá. Já até esqueci o nome do game da Nintendo. Deve ser Mario ou Zelda, alguma coisa assim. O Zelda ainda não saiu, só deve ser algum Mario. RPG, uma porra dessa. Eu acho que é o... Final Fantasy Tactics? Alguma porra dessa, cara. Um jogo assim, tipo Final Fantasy. Um jogo da Bandai lá, genérico de... de RPG. Vai ter também o... Horizon Forbidden West, né? Do sapatão intergaláctico. Vai ter o Stray, que é um jogo sensacional, né? Vai ter o God of War, que eu ia fazer uma resenha aqui sobre o jogo. Mas como a gente pegou ali alguns bate-papos da live, eu acabei nem fazendo um review. Eu ia fazer um review do God of War. Porque eu vi que muita gente tava odiando o God of War aí por pura besteira, cara. O jogo é muito bom. Combei lindamente no God of War. Só achei ele um pouco fácil, né? Um pouco desafio. E onde eu senti dificuldade ali mesmo foi naqueles bosses depois do jogo. Mas o jogo é muito bom, cara. Vale muito a pena, assim, você comprar. Principalmente se você conseguir comprar em alguma promoção, né? A gente vende aí pela Amazon. Na mídia física você paga mais barato. Você pode comprar o jogo, zerar. E depois vender pra um amigo teu sonista, né? Que gosta de guardar mídia física. E o outro jogo é o do Miyazaba. É do Oronave o Simbato Yamazaki. Que é o Elden Ring. O Elden Ring, inclusive, ontem... Saiu uma atualização de combagem na arena. Eu ainda não testei. Quero testar. Vou enfiar-lhe a porrada no sub otário que ficava criticando a minha performagem no game. Vou entrar contra vocês e vou lutar contra vocês. E vou ganhar de vocês. Inclusive, eu desafio aqui o Taticard DS. Que fica lá cheio de historinha. Mas quando chegar frente a frente comigo, tenho certeza que vai peidar. Eu vou jambrolhar ele na porrada. Então, cara... Eu acho que qualquer um desses jogos aí que ganhar, né? No Stray... Eu fico entre os três. Já falei isso no vídeo que a gente fez, né? Stray... O God of War, óbvio, né? Claro, é óbvio e óbvio. Como diria o nosso grande Enesda, Tornando Geek. E também o Elden Ring. Mas eu não saberia qual escolher dos três. Eu não saberia qual escolher dos três. Se fosse pra você premiar alguma coisa totalmente inovadora e diferente, né? E muito bem feita, por sinal. A gente poderia dar o prêmio até pro Stray, cara. Que é um jogo incrível. Embora muita gente não tenha gostado, não goste. Mas eu achei o Stray sensacional. Porque o God of War e o Elden Ring, Embora sejam jogos incríveis, jogos viciantes, Acabam sendo mais do mesmo ali, né? Muita coisa reciclada e tal. Mas com melhorias. Pra qualquer um que vier esses prêmios aí, Eu acho que até a própria indústria, Até o pessoal mesmo que faz a festa, Foda-se, né? Pra qualquer um, essa porra aí, pra quem for, tá bom, caralho. A festa vale mesmo ali pra quem participa, né? Pra quem ganha. Então pra mim isso aí é tudo uma bobeira. Vale pela zoeira. A gente vai tá aqui acompanhando, Zoando geral, rindo da branquitude de terno, Fingindo que gostam muito do evento, Que o evento vai ser muito legal, né? No dia do evento tá todo mundo de terno falando um monte de coisa. No dia seguinte vai tá todo mundo, Caralho, foi muito chato. Pior gote de todos os tempos. É a mesma história que se repete. Ano após ano. O único que fala que a porra é uma merda antes e depois sou eu. Mas a gente vai tá aqui acompanhando todas as bizarrices do GOT 2022. Tem outros prêmios ali, né? Que ninguém liga. Melhor jogo. Melhor jogo contínuo. Melhor game de esporte. Sempre há mesmos anos. Cada ano ganha um. Counter Strike, depois ganha o LoL, Depois ganha o Free Fire, Depois... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Se não fosse a companhia maravilhosa de vocês, Eu não teria a mínima paciência pra assistir mais essas merda. Já abandonei todos. Quando eu era mais novo, Eu via o Video Music Awards, Movie Awards, Billboard Music Awards, Via todos os awards. VMB, Multishow, não sei o que. Caralho, hoje em dia, Tu pode ver como tudo tá uma merda. Hoje em dia, tu vai ver uma porra de um prêmio desse de Multishow. Tá lá, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Anitta, Ludmilla, Só essas desgraças. É a mesma coisa no mundo dos games. Falando em desgraça, Eu tenho uma coisa aqui, Inversamente proporcional, Uma desgraça, E uma pérola que está a extinção no mundo dos games. Que é o jogo, Decalipso Protocol. O game lá do Belém do Pará. Cara, o jogo é Sensatiofokinal, cara. Se você puder comprar, né? Lógico que o jogo é caro. Mas, se você puder comprar, Cara, eu tô achando o jogo incrível, cara. O jogo tem um personagem homem, Que age como homem, E, porra, é um jogo de homem. Sem baitolagem, Sem piadinha de herói. Jogo sério, Maneiro pra caralho. Combagem insana, O jogo não é tão fácil. Atmosfera sombria e tal. Eu tô achando o jogo um absurdo. Tanto que a gente tá jogando Aos pouquinhos, né? Degustando o jogo ali. Aos pouquinhos. Você pode acompanhar as lives, Se você não quiser ir pra Twitch, Aqui no YouTube, No canal Lives do Baltar. E também lá na Twitch. Hoje a gente não vai jogar, Porque vai ter a porra do gote Pra atrapalhar minha combagem. Mas amanhã, Amanhã a gente vai, Dependendo do que acontecer no jogo do Brasil, né? Porque se o Brasil perder amanhã pra Croacia, De Mirko Krokop, A gente vai, Vai fazer uma live aqui, Descer no pau no Tite, né? E no Neymar, né? Então, pessoal, É isso aí. Convido a todos pra assistir o gote aqui comigo. Eu sei que é tentador ver no BR de terno, No mago de terno. Eu sei que é disso que vocês gostam. Né? É disso que vocês gostam. Só que se vocês quiserem a crítica e o ódio, Tá aqui no meu canal. Não esquece de dar uma olhada no RB Computer, Que é o nosso canal novo de, Voltado pra galera do PCismo. Eu tô postando muito mais coisa lá, Tô muito mais animado com o canal de lá, Porque aqui eu estraguei o canal com os ubirajaras. E também dá uma olhada no nosso site, Né? O rbstore.net, Que é uma interface ali da planilha do Alex Press, né? A gente tá trabalhando bastante nesse site, Ajuda do Capelinha, Do Juan, Do meu primo lá, O Fábio. E, pô, Eu queria que vocês dessem um feedback sobre isso. O que vocês estão achando? Né? Lembrando que tudo que tá ali naquela planilha, A gente indica. Alguém já comprou. E, porra, Pode ter certeza que eu não vou empurrar trolha pra vocês. Beleza? Então, pessoal, É isso aí. Eu aguardo vocês no gote. Porque vai ser muita zoeira, cara. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. E até daqui a pouco. Fui.